oi oi meus amores sejam bem-vindos à cozinha rápida e fácil olha a delícia do bolo de chocolate que eu vou te ensinar preparar hoje não precisa de batedeira e nem de liquidificador vamos aos ingredientes da massa você vai precisar de uma xícara e um quarto de leite uma xícara de óleo uma xícara de açúcar uma xícara de achocolatado duas xícaras de farinha de trigo peneirada com uma colher de sopa de fermento bem cheia o achocolatado fica a seu critério eu utilizei aqui o toddy tá bom para cobertura nós utilizamos uma xícara de leite três colheres de sopa de açúcar uma colher de sopa de manteiga e sete colheres de sopa de achocolatado o preparo é muito simples coloque numa tigela o leite o óleo o açúcar e o achocolatado bata até misturar bem nessa etapa pode utilizar do liquidificador se preferir tá bom aí é só adicionar peneirados a farinha de trigo com o fermento agora você deve misturar bem levemente sem bater para que o fermento não perca sua leveza o próximo passo é colocar numa assadeira de 30 cm de diâmetro untada polvilhada com achocolatado leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 25 minutos para cobertura coloque numa panela o leite o açúcar o achocolatado e a manteiga misture e leve ao fogo até engrossar nosso bolo já saiu do forno fiz aqui o teste do palito e vou fazer alguns furos para que essa cobertura penetre na massa a cobertura deverá sair com essa consistência aqui humm nessa hora já sinto o perfume de chocolate pela casa agora é só cobrir olha que maldade esse bolo fica super gostoso tanto para um lanche quanto para o café da manhã ou mesmo para comer aí de sobremesa com o seu amor no dia dos namorados com morangos chantilly humm olha a fofura é super fácil de fazer né gostou deixa teu like beijos e até o próximo vídeo humm olha a yogh problem humm olha a terninha humm olha a cor humm olha, uh